Na Alta Idade Média, o sistema de organização chamado feudalismo foi a forma que as sociedades se organizaram durante todo esse período. Nesse sistema político, econômico, social, cultural e também ambiental característico da Europa no período medieval, os senhores feudais eram os donos das terras. Os responsáveis pela gestão do cultivo da terra, consequentemente estavam à frente das tecnologias, geravam riquezas para seu feudo, circulando renda para as artes e demais ofícios. Os servos ou camponeses trabalhavam nas plantações, o braço que trabalhava na terra. A nobreza era formada principalmente pelos cavaleiros e sustentada por impostos. A igreja tinha um grande poder e os reis, que também eram senhores feudais, tinham um poder descentralizado devido à influência dos outros senhores feudais sobre os camponeses. Os domínios feudais eram independentes, cabendo a cada senhor governar seu território. A economia era essencialmente agrária, natural e autossuficiente. O trabalho, regulado pelas obrigações-servis, era fixado pela tradição e pelo costume. Entretanto, embora a relação do homem com o meio ambiente fosse, em geral, sustentável, a sociedade medieval foi profundamente marcada pela desigualdade social, pobreza, doenças e fome. A sociedade era rural e dividida em três ordens sociais com funções bem determinadas, o clero, a nobreza e servos. Cada indivíduo permanecia preso à sua classe social. Curta, siga, comente, compartilhe e até a próxima!